Música Furtos e fraudes da energia elétrica ainda são responsáveis por grande parte das perdas econômicas da empresa da produção de eletricidade em Cabo Verde e se destacam como os principais desafios do setor elétrico. Salientou o PCA da empresa, assegurando que neste momento a aposta tem sido em ação de sensibilização. Por isso a empresa assinou nesta terça-feira protocolos com vários órgãos da comunicação privados, visando a sustentabilidade do setor elétrico. A parte da sensibilização da comunicação e a parte pedagógica é talvez a mais importante. É neste quadro que estamos a assinar este protocolo, para trazer os órgãos, os médias privados, para nos ajudar nesta comunicação, nesta sensibilização. É um protocolo, como disse, win-win, ganhar-ganhar, as duas partes vão ganhar. Nós estaremos a dar um contributo para os órgãos da comunicação privada. Sabemos do papel que os órgãos privados desempenham na democracia, no Estado de Direito, mas eles precisam ter alguma sustentabilidade. A Eletra, ao entrar com esses recursos, também está a contribuir para a sustentabilidade dos órgãos privados. Por outro lado, os órgãos privados estarão a contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. No mesmo ato, a Record TV Cabo Verde, enquanto órgão independente da Associação dos Média Privados, assinou um protocolo individual com a Eletra, no âmbito da referida iniciativa. Os órgãos da comunicação social privados assumem a responsabilidade de fazer uma boa comunicação, informar os caboverdeanos, de uma forma correta, sobre aquilo que se passa, sobre as possibilidades que nós temos, sobre as dificuldades que nós temos. A nossa perspectiva é de podermos continuar a trabalhar com a Eletra, com o Cabo Verde, no sentido de podermos resolver os problemas mencionados, mas também, sobretudo, de sensibilizar as pessoas para um problema que é nacional. A assinatura dos protocolos foi testemunhada pelo secretário de Estado para a Comunicação Social, que destacou na ocasião o importante papel dos mídia na divulgação e sensibilização de temáticas de interesse público. Lourenço Lopes garantiu que o Governo vai avançar para breve com as ações voltadas para os órgãos da comunicação privados, sobretudo a nível de incentivos fiscais e de linhas de financiamento. Falo da questão da formação e da transformação digital, falo no reforço do acesso à banda larga, falo do novo regime fiscal, do apoio à produção independente, da revisão do Código de Publicidade ou ainda da lei sobre a publicidade institucional. E o Estado reconhecer a exiguidade do mercado para também criar condições a dois níveis, a nível da reforma legislativa, mas também a nível dos diversos incentivos como linhas de financiamento, como também incentivos fiscais. O mesmo entende que essas soluções irão contribuir para uma maior sustentabilidade dos órgãos privados da comunicação social em Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto